Fala que não foi só uma noite Fala que é loucura me esquecer Fala que é demais essa saudade Fala que esse amor te faz viver Pare de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história com você aqui Pare se quiser me ver voltar Trago as flores desse amor que um dia eu plantei Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixa Pode ser um sinal Vamos tentar um sem ano Talvez se tudo der certo Depois te amo outra vez Fala que não foi só uma noite Fala que é loucura me esquecer Fala que é demais essa saudade Fala que esse amor te faz viver Pare de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história com você aqui Pare se quiser me ver voltar Trago as flores desse amor que um dia eu plantei Mas não colhi Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixa E se o beijo ainda encaixa Pode ser um sinal Pode ser um sinal Que não se o beijo ainda encaixa Que não se o beijo ainda encaixa